Oficial e da Bilabong, juntamente com Metallica, podem ver aqui a etiqueta, portanto temos que ir bem equipados para a praia e a toalhita, já se unidinha já para o russo, o sol não perdoa não é? Portanto, a edição praia e agora a edição livreira, portanto, livros, um livro visual, portanto, só praticamente com imagens, mas com algum texto descritivo, não é? O primeiro livro de fotografias do Ross Alfin, o fotógrafo oficial deles, o primeiro livro de fotografias da banda, dos Metallica, ele tem várias, como podem ver, foi o primeiro livro que ele lançou. Este foi o segundo livro que ele lançou, com fotos mais atualizadas, mais a cores, como podem ver, muitos desde o princípio, com uma notazinha do Kerkamed. E o último livro de fotografias, desta vez, com o prefácio do Lars e o prefácio do Kerk. Portanto, mais um livro com fotografias mais atualizadas, obviamente, e mais históricas, mais antigas também, podem ver, desde os primórdios. Aqui, um livro sobre o significado das músicas, uma compilação feita por eles da revista Sobat, mas compiladas num só livro, como podem ver, são edições das revistas, mas num só livro, aí autografado pelo editor Stefano Shirazi, autografado por ele. Portanto, mais um livro, mais um livro japonês, ou seja, perfeitamente legível, portanto, também de fotografias. A biografia não oficial de um amigo deles de longa data, KJ Doughton, que foi também o primeiro responsável pelo fã-clube, isto em 82, 83. Portanto, foi ele um dos que lançou as cassettes do No Lefty Leather no tape trading de São Francisco e LA. A biografia oficial, pelo Mick Wall, um grande senhor das biografias das bandas, mais um livro de fotografias da cena do Trash Metal na Bay Area, em São Francisco, com várias bandas, mas obviamente incidindo mais sobre Metallica, como se pode ver, grande parte, como se pode ver, depois também tem Slayer, tem Megadeth, tem Exodos, mas maioritariamente Possessed, mas maioritariamente, obviamente Metallica, no início do movimento Thrash Metal em São Francisco, livro este foi feito por dois grandes amigos deles, Harold Doyle Moan, que neste momento é baixo de estudos DR, e o Brian Lu, que é também jornalista de metal. Um guia, um guia de bootlegs e oficiais, de lançamentos, entrevistas, compilação da Guitar World, entrevistas dos Metallica, uma biografia do Joel McIver, ou McIver, não sei como é que se diz, mas uma biografia até interessante, uns pontos em que discordo, mas por menores. Mais uma biografia, mais uma biografia, não muito oficial, não muito, mais um guia de música, do significado das letras, da banda, este é muito interessante, que é sobre a relação das letras com filosofia, escrito por filósofos e antigos fãs de Metallica, portanto é muito interessante ver. Biografia muito boa do Cliff Burton, sobre o Cliff Burton, também sou pelo Joel McIver, com umas notas e testamento do Kirk Hammett, que era grande amigo do Cliff. Livro sobre o Some Kind of Monster, o filme, documentário, que foi feito, escrito pelos realizadores, portanto um insight sobre o que se passou nos bastidores. Biografia sobre o James Edfield, também alto conhecedor da música, Mark Ellington, e Bill L. lançou um fotógrafo na época dos primórdios. Este livro é brutalíssimo, porque contém fotos mesmo dos princípios, dos princípios, dos princípios da banda. Como podem ver, só para ter um costinho, portanto podem ver, mesmo, mesmo, 82, mas, mais antigo do que isto, é muito difícil de ouvir, portanto, mesmo, que são fotos que têm um valor incalculável, portanto, como podem ver, o livro é muito bom, muito bom mesmo. E pronto, em termos, em termos de livro, é isso, vamos passar à próxima. Bem, está aqui um item esquecido, uns calças de pijama, ou fat-train, como queiram, acho que é mais pijama, do Angels As For All, oficial, oferecido por uma amiga minha, que recebeu de um único da banda, e teve a gentileza de me oferecer. Agora, vamos passar calendários. Não tenho nada a saber. 2004, 2005, 2006, 2007, falhou-me o 2008, não sei porquê. Tenho 2009, 2010 e o 2011, que está pendurado no armário. E em 2011, aliás, estou aqui, no 2012, é que está pendurado no armário, que a gente viu no início. Tourbooks. Tourbook do St. Anger World Tour, 2003-2004, World Magnetic Tour. Tour Program do Mossos of Rock, de 91, portanto, como podem ver, histórico, ultra histórico. Damaging Tour Program, esta é a versão edição brasileira, e esta é a edição oficial, digamos assim. Este é o Tour Program do Big Day Out, portanto, como podem ver, foi em 99. Tour Program do Load, passou também por cá. A Tour Program do Concerto com a Orquestra Sinfónica de São Francisco, que deu origem ao SNM. A Tour Program do Black Album. E a Tour Program da Tourné do Angels For All, o Damage Dishes Tour. Portanto, em termos de Tour Programs, estamos feitos. Edições especiais, revistas, onde só inclui Metallica, na história, não te diz aqui. O especial Tourné Angels For All, Ásia, uma pequena biografia dos primeiros tempos, biografia completa. O especial Black Album, devido aos 20 anos, do álbum. A homenagem ao Cliff Burton, um especial Thresh Metal, Metallica e Sepultura, que na altura estava muito na berra. Um especial Centengar, análise ou álbum. Música, obviamente, Metallica, não é? O especial de Master of Puppets, quando foi o aniversário, também, sobre a guitarra, Carcamat. As melhores canções, de votação da Guitar World. E aqui um especial da Hard Force, francesa, sobre Metallica. Portanto, gravação do álbum, de Tourné. Um número especial de Hard Rock, sobre o Angels As Us For All, que tem a particularidade de ter duas frentes. Portanto, dá para escolher qual é a que se quer. Um especial da Metal Hammer, em que a capa é de, na teoria metal, como podem ver. Mas, uma edição especial. Especial Metallica, da Maratona, em França, em que deram três concertos num dia. Na altura do lançamento do Centengar. Aqui outro especial do Centengar, que foi a saída do álbum. Especial Thresh Metal, já com os Big Four, das bandas de São Francisco. Uma edição japonesa, portanto, como podem ver, não dá para perceber nada do que estou a ler. Aqui, outro especial dos Big Four. Mas, com Metallica, em incidência. Especial Donington, em Barcelona. Um programa 91, oficial. Várias bandas, mas, obviamente, em Metallica. E o programa oficial de 93, da Tourné do Black Álbum. Tem tudo, é mais alguma coisa, sobre as bandas que participaram na Tourné. Tem pósteres e, eu vou falar de várias bandas, discografias, videografias, piratas e oficiais. E vamos passar ao próximo. Uma antevisão do novo livro do Ross Alfin, que mostrei há pouco. Mais um especial, Metallica, do Angels For All. Outro da Rip, uma edição especial da Rip, que já acabou. Mais um especial, toda a história e biografia. É um especial pósteres. Isto é uma banda desenhada, não oficial, mas de fãs, que resolveram fazer uma banda desenhada da história da banda. Podem ver, amador, mas feito com gosto. Aqui um especial Big Four, da Revolver. Um especial do Thrash Metal, no geral, desde novas bandas. Inspiração no velho Thrash Metal de São Francisco. É um especial Bay Area, das origens do Thrash Metal, na Bay Area de São Francisco. Uma edição turca, da biografia da banda. Esta é uma edição brasileira, também, com mais uma biografia. Uma edição de Sul-Americana, salvo erro, argentino. Mais um brasileiro, uma edição do colecionador. Este é um especial pósteres. Mais uma edição independente, de uma biografia. Um especial da Raw, devido ao final da torneia do Black Album. E mais outro especial, também, mas com entrevistas com a própria banda. E uma edição biográfica, em vídeo e em livro. Portanto, um 2 em 1. Tem tanto fotografias como artigos biográficos da própria banda. Como podem ver, mais biografia. Videografia, discografia, tudo e mais alguma coisa. E depois tem o vídeo, aqui, para complementar. Portanto, mais um especial. Bem, agora vamos passar às revistas, edições normais, mas só com Metallica na capa. Portanto, aniversário da morte do Cliff. Crank, da torneia do Anjustice. Torneia do Death Magnetic. Um artigo sobre o Cliff, devido à morte. Mais uma do Anjustice for All. E devido terem perdido o Grammy, para os Jethro Tull. Mais um artigo do Big Four. Esta é uma edição original de 1983, da Metal Forces. É a terceira edição. Portanto, mesmo velha guarda. Mais um especial da torneia do Master of Puppets. Metallica. Mais uma torneia. Umas liçõezinhas em entrevista com o James. Black Album, devido à saída do Death Magnetic, aliás. Mais um da Rolling Stone, uma edição da Rolling Stone. A história de Metallica em 100 dias. Torneia no Japão, de Metallica em 87. Umas liçõezinhas de guitarra, por parte do James e do Kirk. Aqui foi na saída do St. Tanger. Aqui foi uma edição do Loud, do Death Magnetic. Um especial sobre os Big Four, dos concertos de 2010. Uma revista especializada em autógrafos. Analisam os autógrafos dos Metallica através dos tempos. Sobre o Sony Sphere, dos Big Four também. Uma revista checa, a falar dos últimos concertos deles lá. A relação dos Metallica com o nascimento do Thrash Metal. E pormenores das gravações do Master of Puppets, em 1986. Vamos passar à seguidão. Uma edição 20 anos do Master of Puppets. Início da turnê do Death Magnetic. Uma análise da técnica do James como guitarra-ritmo. Sobre o jogo Guitar Hero Metallica. Uma entrevista sobre turnês de verão. Uma edição sobre Metallica e Machined quando fizeram a turnê juntos. E a relação entre as duas bandas. Um especial da Metalhambra Espanhola. Sobre o concerto em Madrid. Aqui um especial sobre o concerto em Londres. Tudo a turnê do Death Magnetic. Aqui, estes dois são entrevistas generalizadas. Sobre a carreira, sobre tudo o que é inerente à carreira. Mais um especial Big Four. Uma edição da Krang dos 30 anos da carreira da banda. Mais uma reportagem sobre o nascimento do Thrash Metal em São Francisco. Aqui uma entrevista com o James sobre os 20 anos do Black Album. Uma turnê do Black Album. Projetos futuros. Mais uma entrevista sobre o St. Anger. Sobre a saída do Some Kind of Monster do DVD. Turnê de 2008, 2007. E sobre o novo álbum. Na altura ainda não tinha saído. Mais uma edição sobre os segredos do Some Kind of Monster do DVD. Uma entrevista ao James sobre vida pessoal e profissional. Aqui mais teórico em relação à bateria com o Lars. Aqui uma edição do aniversário dos 30 anos também da revista.